Neste vídeo, eu queria propor um debate sobre o atual posicionamento do jornalista Reinaldo Azevedo do sistema Bandeirantes e Comunicação. É um posicionamento contraditório, extremamente paradoxal ao que ele defendeu ao longo da maioria do tempo em que ficou conhecido. Ficou conhecido exatamente nos governos do PT pela crítica contundente à Lula, Dilma, ao PT e à esquerda brasileira. Há quem sempre chamou de reacionária, ou reaça, nas suas próprias palavras. Mas eu gostaria que antes você deixasse o seu gostei nesse vídeo e que compartilhasse das suas redes sociais, preferencialmente no Facebook e no Instagram, e em seguida marcasse seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Governos que se aproximam de maneira demasiada dos extremismos radicais, dos princípios que regem as ditaduras, ou da corrupção propriamente dita, porque o roubo e a mentira são os principais problemas enfrentados pelo sistema político do Brasil. E após a ascensão do PT ao poder, esse modelo ganhou uma notoriedade ainda maior. E é exatamente por causa disso que os jornalistas são admiráveis, porque eles questionam esses erros. Eles defendem o que é certo. O que é certo, valorizar o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, para obras que venham a resgatar a situação do próprio contribuinte, do próprio cidadão. Mas o Reinaldo Azevedo, ele publicou vários livros, dentre os quais esse aqui, olha. O País dos Petralhas, autor do blog de política mais influente do Brasil. Eu nunca concordei com essa premissa de que fosse, de fato, o blog mais influente do Brasil. Porque eu acho que a influência de blogs ou de jornalistas, ela é temporária. Até que se descubra de maneira efetiva qual é o viés que ele realmente defende. Se é apenas uma revista, se é apenas uma pessoa que está defendendo posturas falsificadas para se dar bem, para obter vantagens pessoais. Esse livro aqui, do Reinaldo Azevedo, foi publicado em 2008. Portanto, no segundo governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Logo depois de ele patrocinar um dos maiores atos de corrupção de que se tem notícia na história recente do país para se reeleger. Mas esse livro, do Reinaldo Azevedo, é interessante porque aqui ele demonstra totalmente o sentimento que ele tem em relação a Lula, em relação ao PT e em relação à esquerda. Veja aqui o texto que foi publicado no dia 22 de outubro de 2005 no seu blog, o blog do Reinaldo Azevedo, que na época era publicado no site da revista. Veja, o título é Ex-Lula, o reaça. Ele fala sobre a visita do Luiz Inácio Lula da Silva ao congresso do PCdoB e coloca nos seguintes termos. Lula é uma piada perigosa. As pessoas se dão conta disso aos poucos. Considerada a sua estupidez, o nível de consciência é ainda baixo. Naquele mesmo dia em que falou a socialistas e antiimperialistas, participou da abertura de um seminário internacional sobre o Bolsa Família. Reuniu outras pessoas ainda menos ocupadas do que ele próprio, subordinados a representantes da ONU, aquela ONG inútil de anti-americanos sustentada pelos Estados Unidos. Pois bem, Lula afirmou que pouco importava se o programa era assistencialista ou não. Grande homem, diz o Reinaldo Azevedo. Desde o lendário Antônio Carlos de Andrada, governador de Minas, pré-Revolução de 30, eu não ouvia um pensamento tão obviamente reacionário em vestimenta supostamente progressista e eu diria demagógico populista. Lula é só atraso com suas ambiguidades sem ambivalências. Isso aqui era um dos textos que eu gostaria de destacar para você, desta obra do Reinaldo Azevedo. Hoje ele defende Lula. Hoje ele mostra Lula como a pessoa capaz de retirar o país da situação de atraso, entre aspas. Isso é a opinião dele. Quais são os interesses inconfessáveis que modificam o pensamento e a postura de um homem em tão pouco tempo? Vamos continuar vendo aqui alguns outros textos do livro. Por exemplo, onde ele fala aqui sobre o Cocoricó da Cloaca. Nesta quinta, ele esteve em Olinda para anunciar a liberação de 1 bilhão e 400 milhões de reais para obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Abre aspas para Lula. Isso é mais complicado do que botar ovo. A burocracia. Não consta que pôr um ovo seja uma especial dificuldade para uma galinha, porquanto está em sua natureza. O que demonstra que, diante de posturas como a do Reinaldo Azevedo, que ora é uma coisa, ora outra, ora diz de um jeito, ora diz de outro jeito, completamente diferente. As nossas classes, supostamente pensantes, também precisam amadurecer. Mas olha aqui o que diz ainda o Reinaldo Azevedo, abrindo em qualquer página do livro o País dos Petralhas. Desde 2000, Olavo de Carvalho tem tratado do Foro de São Paulo, diante do silêncio quase unânime da imprensa. Como deixo claro em meu artigo de janeiro na Veja, o foro está nos discursos presidenciais. O Babalorixá, Lula, era assim que ele tratava Lula, foi a uma reunião do grupo já como chefe da nação. No material de propaganda do PT, no site do partido, tudo pode ser encontrado nesses locais. E por que raios se faz de conta que o foro não existe? Durante anos, ao menos desde 2000, o caso foi tomado como mero discurso paranoico de Olavo, e também meu, quando passei a tratar do assunto. Será que o Reinaldo Azevedo tem condições de contestar aquilo que ele escreveu? Será que ele consegue se perdoar por tudo que ele colocou em seus livros? Hoje, Reinaldo Azevedo dá nota 11 para Lula, colocando por terra tudo aquilo que escreveu, tudo aquilo que fingia defender. Faz-me lembrar de um poema de Fernando Pessoa, que diz o seguinte, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Reinaldo Azevedo nunca passou de um grande fingidor, fingindo ser verdade a suposta dor que sentia pelas injustiças inúmeras reinantes em nosso país. Hoje, ele ataca segmentos da justiça que em momentos outros atuaram para combater a corrupção e ora estão impedidas pelo sistema. Para ele, não importa mais defender o bom jornalismo. Sua defesa é para o jornalismo medíocre, para a mediocridade na política, para o atraso nas práticas administrativas, para as benesses e o exagero na cobrança de impostos. Lembrando que no atual governo existem 13 denúncias de corrupção por dia. 13, um número cabalístico, porque é o número do PT que exatamente significa corrupção. Mas também indica que ocorrem perto de 400 denúncias todo mês e que por ano somam mais de 4.500 denúncias de corrupção no governo do senhor, suposto presidente Lula. A qualquer momento, deve estourar a nova operação Lava Jato com outra denominação, porque o povo brasileiro não suportará tamanha esculhambação. E Reinaldo Azevedo, desmascarado, não poderá mais fingir.